Seja muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas, Toques e Truques. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com os amigos, deixe o seu like e acione o sininho para ser o primeiro a receber os meus novos vídeos. E este vídeo é para mostrar os controles básicos de uma mesa de som para você poder operar. Com essas dicas, você saberá como funciona cada botão e como ligar a mesa de som. Esta é uma mesa pequena, ela tem apenas 1, 2, 3, 4, 6 canais. E por aqui você vai aprender a manusear outras mesas de tamanhos maiores. Então vamos, passo a passo. Então o que temos aqui, por exemplo, canal 1, todo este retângulo aqui, corresponde ao canal 1. Este outro, também canal 2, este canal 3, este canal 4. Então, falando do canal 1, os controles são similares a todos eles. Então, por exemplo, aqui nós temos este primeiro controle que é ganho, o segundo de height, altas frequências, low, graves ou baixas frequências, e aqui para você colocar efeitos no canal. E aqui nós temos o volume principal, que é o nível 1 do canal. A esquerda totalmente fechado, e a direita totalmente aberto. A mesma coisa vai acontecer com os demais canais. Aqui nós temos a entrada de microfone. Então, entra aqui o pino macho do pino Canon ou XLR. Então, este aqui é o pino macho, que encaixa exatamente no canal que você vai colocar. Tem que observar exatamente a posição, porque ele tem um encaixe aqui, para você encaixar corretamente. Então, aqui são entradas dos microfones. Aí nós temos aqui uma outra entrada, que está escrito Line, em que eu vou colocar aparelhos, uma guitarra, um violão, que tem amplificação. E é a entrada pelo pino P10. Este pino aqui, ele conecta aqui. Aí eu tenho em seguida, o controle de ganho. Então, para você operar a mesa, a sugestão é, em qualquer uma delas, você vai deixar os controles do nível de volume no mínimo, totalmente à esquerda. Os controles de grave e agudo no meio, os efeitos também no meio, o ganho também no meio. Você repete em todos os canais a mesma regulagem. Por quê? Porque quando você colocar aqui um microfone ou um instrumento, você terá o padrão pré-estabelecido, e vai ficar muito mais fácil para você fazer as regulagens. Nesse canal nós temos também, esse PIC, que é um LED, que ele acende todas as vezes que você tiver o excesso de sinal, que causa distorções e microfonia no sistema sonoro. Eu vou colocar na descrição do canal um link que explica pelo vídeo como é que se faz para regular o ganho do canal. Então, este vídeo aqui é exatamente para mostrar alguns botões e algumas entradas da mesa. Então, voltando a falar, entrada de microfone, entrada de instrumento. Se você inverter, não vai funcionar corretamente. Aí nós temos aqui, nesse caso aqui, canal 5, tape, LR. E na verdade, eu o quê? Eu tenho que ter um cabo com esse pino macho RCA. Vou colocar o branco no branco e o vermelho no vermelho. Ok? Do outro lado do cabo, eu tenho esse outro conector que ele é encaixado na saída do seu computador, o notebook, na saída do celular, para você entrar com o som do aparelho que você quer. Então, aí está esse canal. E aqui nós temos esse botão que funciona para aumentar e diminuir o volume desse canal aqui. Não está usando, deixa ele mínimo. Temos aqui também esse botão que é do sexto canal, que é a entrada de som do USB ou Bluetooth. E essa mesa tem entrada de USB. Se eu conectar aqui o pendrive com minhas músicas, ele vai começar a funcionar, começa a tocar e aumenta o volume e eu vou ter o som do meu USB. Agora, tenho aqui três botões. O de baixo é o efeito e esse mix é composto de uma câmera de eco e esse Kinobe tem a função de regular o volume de efeito. Temos o botão eco que é utilizado para ajustar o tempo de intervalo da repetição do efeito e o retorno que é utilizado para ajustar a quantidade de repetições do efeito. Lembrando que só funciona se eu abrir o volume dos efeitos. Também nós temos aqui nessa mesa esses dois controles aqui. Man esquerda e direita que é o que? É a saída principal da mesa. Se isso aqui estiver totalmente fechado você não vai ter som nenhum saindo da mesa para o seu amplificador. Então tem que observar isso. E normalmente quando está aberto aqui o VU ele vai marcar o nível de saída da mesa para o amplificador. esta mesa também tem um equalizador gráfico estéreo e esse equalizador de sete bandas tem como objetivo controlar a intensidade de cada frequência e ajustar o som para o melhor resultado sonoro. E esta mesa também tem saída para fone de ouvidos porém ela não tem um knob para regular o controle de volume do fone de ouvido. em mesas maiores esse controle existe. Outro detalhe desta mesa conectada ao canal 6 ela tem o bluetooth assim você pode conectar o computador ou seu celular nela e ouvir as suas músicas. Um outro detalhe que esta mesa tem e outras não tem é que ela tem a opção de gravar o som que entra pelo auxiliar. e a gravação é no próprio pendrive. Voltando a lembrar que os canais 1, 2, 3 e 4 e 5 são entrada de som na mesa também o line também entrada de som e eu tenho aqui uma saída que está escrito aqui main out ou saída principal. Então qual é a função do main out? Aqui a saída de som da mesa para o meu amplificador. No meu caso eu posso conectar a minha saída ao amplificador ou uma caixa amplificada. No meu caso aqui tem uma caixa amplificada. Então eu vou conectar os cabos aí. Então eu vou colocar aqui o L saída e o R saída pino P10 marcho. E a minha caixa amplificada tem esses conectores RCA que serão conectados na caixa amplificada. aqui está a traseira da minha caixa e eu tenho aqui Line In entrada. Eu tenho que conectar esses cabos que saem na minha mesa aqui. Se for amplificador também você tem que achar o Line In e o amplificador para conectar os cabos esquerda e direita. Pegar o cabo esquerdo e conectar na caixa e vou conectar o outro também na minha caixa. Então o cabo já está conectado. Minha caixa já está no seletor Line para eu poder receber o sinal da mesa jogar para a caixa e ter minha sonorização. Agora com os cabos todos conectados já confirmei se estão corretos agora vou abrir o volume do USB observe só aqui o VU sai de cano desde o baixo se eu aumentar aqui se eu diminuir aqui não tem som na saída tem entrada de som do pendrive e não tem saída de som então preciso sempre regular canal esquerdo canal direito como eu falei do equalizador perceba a diferença do som aí eu faço a regulagem que mais me agrada aqui a minha amplificação e o último controle dessa mesa que tem outras também é esse feito quando eu aperto esse botão perceba que acendeu o LED vermelho indicando que ele está atuado ele vai jogar 48 volts nas entradas dos microfones mas você só pode utilizar esse botão acionado se você tiver o microfone phantom o phantom é um efeito fantasma não vai usar esse microfone você deixa sempre desligado então essas dicas que eu passei são suficientes para poder você pegar qualquer mesa e identificar os controles e mexer essa mesa no controle de graves e aguda ela só tem esses dois controles mesas maiores tem os controles de agudo médio e grave para você fazer a regulagem só que a gente diz que isso aí é o suficiente para você poder operar uma mesa e partindo desse princípio você consegue operar qualquer mesa grande som gostaria de agradecer muito pela sua companhia compartilhe esse vídeo com os amigos se inscreva no canal não esqueça de deixar seu like deixo aí meu grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau